É pizza 4, pizza quadrada deliciosa e a pizza 4 é a sensação em São José dos Campos. Todo mundo elogia essa pizza porque é preparada com carinho, ingredientes de primeiríssima qualidade e chega aí na sua casa quentinha. Quer experimentar? Liga agora. 39060007. E tem promoções incríveis. Segundo e terça, pediu sua pizza de 10 pedaços, vai ganhar na faixa apresentar-se pra você uma pizza doce de 4 pedaços a brotinho. De quarta e quinta tem outra promoção também sensacional. Pediu a borda recheada de catupiry ou cheddar, você escolhe, é grátis, é presente aqui da pizza 4. O telefone, não anotou ainda? 39060007. Agora tem aquele tchan do RedeTV Shop pra você. Você que tá assistindo esse programa agora, esse comercial, pode ligar. 39060007. Alô, pizza 4? Olha, assisti esse comercial no RedeTV Shop, já ganha na hora uma pizza doce brotinho de banana. Apresentar-se do RedeTV Shop e da Pizza 4. Não guardou o telefone? 39060007. É Pizza 4, Pizza Quadrada. Vem!